Do seu, do meu, do nosso, estamos aqui com mais um Pedro, entre amigos Henrique, com o quadro Sonho de Youtuber. E como esse quadro é muito bom e muito famoso, todo mundo gosta de assistir também, porque eu aqui dou algumas dicas para você, para todos nós que temos o nosso trabalho aqui, que realizamos, tentamos a todo custo, agradar o público, isso é muito importante. Bom gente, hoje eu vim com um assunto muito importante, já deixa o seu joinha aí, para a gente começar a debater esse assunto aqui, que é muito importante. Bem, eu queria começar dizendo que hoje eu estava vendo um vídeo da mãezinha da Aruna, e ela falou uma coisa muito importante, eu quero compartilhar com vocês também o que ela falou e que eu tenho a minha opinião também com relação a isso. Bom, ela estava falando exatamente sobre aquelas pessoas que elas seguem você no seu trabalho e de repente elas deixam de seguir. É muito importante, gente, você quando avista um trabalho, quando você admira o trabalho, você permanecer ali para dar apoio. Não é que seja uma questão obrigatória, mas é uma questão de você dar apoio. Você está apoiando a pessoa no que ela faz, está apoiando o trabalho dela e principalmente você está deixando ali a sua marca registrada. Você deixa o seu joinha, você deixa o seu comentário, a sua opinião. Então, quando a pessoa vai e deixa de seguir uma pessoa, isso é muito ruim. Você deixa de acompanhar o que a pessoa está fazendo de bom. Porque, gente, se eu, por exemplo, eu quando vejo aqui que a pessoa está me seguindo, eu vou lá e a minha melhor forma de agradecer, sabe qual é? É seguindo a pessoa também. É a minha melhor forma de agradecer. Não só porque a pessoa está me seguindo, mas, sabe, porque ela chegou aqui, deixou uma mensagem, falou, olha, eu gostei do seu trabalho e tal. Aí eu vou lá e sigo a pessoa, porque eu acho que é muito importante, né, a gente poder também fazer a gentileza de estar lá ao lado da pessoa. Isso é muito importante. Agora tem... Desculpa. Tem uma coisa muito importante também, que é o fato de você, quando vai lá na pessoa, a pessoa diz que está te seguindo. Ela fala, ah, eu estou seguindo você no seu trabalho, papapá, papapá. Aí você vai lá e a pessoa não está na lista de inscritos da pessoa. Ou ela também não tem a lista de inscritos aberta. Então, isso nos prejudica bastante, porque você acredita na pessoa. Eu, geralmente, eu vou lá verificar, porque é sempre importante a gente saber se a pessoa está acompanhando a gente ou não, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa pode falar, ah, eu estou seguindo você, e a pessoa vai lá e não está seguindo, entendeu? Eu, geralmente, quando posso, eu vou lá e agradeço. É muito importante, quando eu passo lá no trabalho da pessoa, agradecer. Às vezes, assim, às vezes eu não tenho como comentar, porque a parte do comentário não está aberta. Mas, como agora, teve uma pessoa que veio aqui ao meu trabalho agora, eu queria agradecer. Desculpa, eu não guardei o nome, mas eu vou procurar um nomezinho para depois falar. Eu queria agradecer por estar me seguindo aqui. que é muito importante, gente. Porque, assim, a gente está, eu também, aí eu comecei a seguir a pessoa também, né? E eu comecei a seguir, eu acho que é uma menina, né? Eu não sei, eu não me perdoa, viu, amiguinho? Eu não sei o seu nome, eu não guardei o nome, eu vou procurar para depois falar aqui e agradecer. E é muito importante, gente, abram a lista de escritos. Eu sempre falo isso aqui, gente, é importante. E, sabe, não façam isso com as pessoas. Ah, eu estou seguindo, eu estou te seguindo, eu gosto de trabalho. O pessoal vai lá e fica triste por ver que você não está seguindo, é muito triste. É muito chato isso. É desagradável você, de repente, estar seguindo uma pessoa, deixar de seguir a pessoa, sem mais nem menos, sabe? Eu acho isso uma coisa muito chata, isso. Eu acho isso uma coisa muito chata. Uma coisa, por exemplo, é quando o trabalho já não existe. Aí o trabalho já não existe, não tem por que você ficar lá. Mas enquanto o trabalho existe, a pessoa está lá te seguindo, eu acho que é mais do que justo você estar lá seguindo a pessoa também, entendeu? Porque a gente não faz aqui nada à toa, gente. Nosso trabalho não é à toa. O trabalho que a gente faz é para agradar vocês, é para vocês. Não é só para mim. O que eu faço aqui não é só para mim, não. O que eu faço aqui é para vocês também. É para agradar vocês. Se eu estou aqui, é por vocês. Se eu estou aqui, é para fazer o bem para vocês. É para ajudar o sonho de vocês. É por isso que não só eu, mas todos que estão, que têm um trabalho, estão ali por algum motivo. No caso da mãe da Luna, ela está ali para alcançar os objetivos dela. Ela vai alcançar com certeza, porque ela tem força de vontade, tem fé. Isso é importante. É isso que a gente tem que ter também. Alcançar os nossos objetivos e ter força de vontade e ter fé. Nunca desistir dos nossos sonhos. Então, quando você for falar que você vai seguir uma pessoa, primeiro você tem que fazer o seguinte. Espera aí. Poxa, eu vou seguir uma pessoa? Eu vou lá e vou seguir a pessoa. Eu vou falar e depois não dou a minha palavra? É muito ruim. Então, não faça isso não. Não fala que vai seguir a pessoa e depois a pessoa chegar lá e você tem decepção e você não está lá. Então, gente, eu sou assim. Se eu vejo um trabalho, eu gosto, eu vou lá e sigo a pessoa. Né? Eu não vou falar, eu não vou abrir a boca e dizer, ah, eu vou te seguir. Não. Se eu falar que eu vou seguir a pessoa, eu vou lá e vou seguir a pessoa. Eu não gosto de falar e fazer a pessoa de boba. Não gosto disso. Entendeu? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos manter a nossa lista de inscritos abertos para as pessoas saberem que você está lá seguindo elas. Vamos falar a verdade, ó. Vou seguir você? Aí está lá a pessoa, papum, está seguindo. Entendeu? Não brinca com as pessoas, não. Nem brinca com o trabalho das pessoas, não. Porque isso é sério. A gente não está aqui. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui é para fazer o sério. Né? A gente está aqui é para fazer coisa séria. Então, gente, vamos lá. Vamos participar. Né? Vamos acionar o sininho. Vamos compartilhar. Vamos fazer tudo de bom para a gente poder ser reconhecido. Sabe? O que eu estou fazendo aqui, gente, é o que eu sempre digo aqui. Eu aqui não tenho só seguidores. Eu tenho amigos. Da criança até o adulto. Todos são meus amigos aqui. Então, é isso que eu faço de bom. E é isso que eu queria falar com vocês. Eu compartilho a opinião da mãezinha da Aruna, né? Ela falou uma coisa correta. Ela falou uma coisa certíssima. Está cobertíssima de razão. Né? Eu acho que tem que ser desse jeito. Então, gente. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Tá bom? E vai estar aqui na descrição o trabalho da minha amiguinha tagarelando com a Isa. E tem um outro também que eu vou lembrar quem foi que eu não me lembro mais, gente. É tanta gente que eu sorteio. Tá? Mas eu vou lá e vou ver e vou colocar no outro vídeo, tá bom? Que vai ter o vídeo de mitologia grega, que é o Fatos Curiosos, tá bom? Daqui a pouquinho pra vocês a continuação da história da deusa Gaia, tá bom? Então, daqui a pouquinho, um beijo grande e partiu! Tchau!